Também que faz cover da Anitta, tá bom? A minha irmã, a nossa maravilhosa... É Anitta sim, satanás! É o quê? Ah, eu quero beber isso, que ela tá tomando, que eu quero ficar louca desse jeito! Então receba com muito carinho, Stephanie de Manatou! A minha irmã! 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 A minha irmã!